Bem, vamos lá, até para mostrar total transparência, principalmente nesse caso do Barleta, o clube realmente foi surpreendido, eu sei do débito que existe com o atleta, e infelizmente fomos surpreendidos com essa ação, mas o clube está se defendendo, está em segredo de justiça, o que eu posso falar do valor da compra, nós chegamos a pagar 2 milhões e 200 ao clube, e o Ceará detém 50% do atleta. E o Departamento Jurídico está responsável por toda essa defesa. Com relação aos outros atletas, só para deixar também claro, no ano de 2022, como todos sabem, o Ceará foi rebaixado para a segunda divisão, e aí as receitas são totalmente diferentes, principalmente no contrato de direito de transmissão. Isso impactou um certo déficit nas nossas contas, Então hoje nós temos alguns compromissos ainda a pagar em atletas da temporada de 2022, e alguns atletas da temporada de 2023, mas todos nós já conversamos, todos foram explicados, que a gente vai estar fazendo a solução, a resolução em breve. Bem, sobre esse assunto, o que eu quero dizer para o torcedor, é que o Ceará não foi excluído do Profute, realmente o que saiu na imprensa, que o Ceará tem um débito hoje de 46 milhões, é verdade, mas para deixar claro, nós apresentamos no balanço de 2022, uma dívida de obrigações tributárias e parcelamento de 36 milhões, Então isso era do conhecimento de todos os conselheiros, até porque foi aprovado em Assembleia as contas. E infelizmente nós carregamos alguns valores no exercício de 23, mas dentro de um planejamento tributário que fizemos, que um já foi regularizado e o outro está em fase de finalização, o Ceará vai ter uma redução de mais ou menos 14 a 15 milhões, deixando a sua dívida fiscal toda parcelada em 145 meses, numa ordem de mais ou menos 30 milhões. E assim, para deixar mais uma vez claro, isso foi informado na nossa prestação de conta do exercício de 2022, na conta de obrigações tributárias e parcelamentos, na ordem de 36 milhões. Então assim, isso de fato não é nenhuma surpresa, mas eu quero dizer que o Ceará não perdeu e não foi excluído do seu Profute. Bem, o Floresta, para deixar claro, realmente existe uma dívida, nós vendemos o Marcos Vitor e o Floresta detém 40% desse valor. Eu particularmente falei algumas vezes com o Teixeira, que o Teixeira sempre foi muito parceiro, infelizmente a gente não conseguiu honrar nas datas acordadas e ele tem o direito dele, infelizmente entrou com a ação, mas a gente vai resolver, isso aí é uma dívida do clube, de total responsabilidade, eu espero estar resolvendo isso aí nos próximos dias também. Bem, o Ceará tem alguns valores ainda a receber de venda de atletas, de mecanismo de solidariedade, de cotas, de participação de campeonatos, então isso está dentro do nosso fluxo para a gente estar resolvendo essas pendências aí nos próximos dias. Olha, nós temos, principalmente de aquisição de atletas, hoje nós temos uma pendência referente ao Saulo e ao próprio Barleta com relação aos direitos econômicos. Bem, eu já me reuni com os atletas, fiz uma reunião com todos, principalmente com o elenco também que chegou de 24, mostrei de forma transparente o momento que o clube está passando, a gente sabe que a cobrança dentro do Ceará é muito grande, eu sou consciente disso, mas a gente tem total responsabilidade, total transparência com todos os profissionais, com todas as pessoas que fazem o Ceará. Então, eu estou imbuído nisso, estou tentando uma solução, quero dizer também para o torcedor que o Ceará não é uma massa falida, que isso não é manobra de SAF, nunca nós conversamos sobre SAF dentro do clube. Apesar de eu ter a minha posição em relação ao que se trata do assunto, mas eu sempre respeitei os conselheiros e nunca levei esse assunto para o Conselho Deliberativo para a gente discutir. Então, eu acho que a gente precisa, nesse momento, é de união, a gente precisa estar junto nesse momento, acreditar no tamanho do Ceará, que o Ceará é uma instituição grande de credibilidade, e enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer isso sempre acontecer da melhor forma. Para reforçar você, torcedor, o momento é desafiador, mas sempre com muita responsabilidade e respeito a todos que fazem o Ceará. Posso garantir que o elenco está fechado e focado nos objetivos da temporada.